Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui nesse sábado para falar sobre a grande decisão do futebol paranaense, a decisão do campeonato paranaense entre Atlético e Curitiba. E existem vários fatores que a gente pode destacar dessa decisão sem a menor dúvida. A gente pode falar sobre os goleiros, que são goleiros que vêm fazendo um bom trabalho, sobre a questão, enfim, da zaga, dois líderes ali, Rodolfo e Thiago. Mas eu quero destacar dois jogadores que são referências técnicas em Atlético e Curitiba e mostrar como o trajeto desses dois jogadores, que são ídolos, são jogadores muito queridos pelas duas torcidas, diz muito sobre o momento do Curitiba, sobre o momento do rival e sobre o excelente momento do Atlético. Porque não é só o resultado em campo que acaba ficando deturpado em relação ao momento dos clubes, mas a construção de um ídolo, a construção de jogadores históricos também acaba deixando a desejar no rival, que está longe de viver sua melhor fase. Afinal, um jogador que começou a se destacar ali no Curitiba no começo da década, 2010, campeão da Série B, conseguiu ganhar alguns títulos paranaense, mas até pela fase financeira do Curitiba acabou sendo vendido. Bateu na trave em conquistas importantes de Copa do Brasil. O título da Copa do Brasil ficou muito perto do Curitiba naquele momento, mas o que a gente não pode negar é o seguinte, o Rafinha construiu os melhores momentos da sua carreira longe do Curitiba. Tanto financeiramente, quando teve sua passagem fora do Brasil, quanto desportivamente, quanto na questão técnica, onde conseguiu seus principais títulos com a camisa do Cruzeiro. Então, o que isso quer dizer? O Curitiba, que poderia ter um ídolo que jogou quase a década toda, que passou por bons e maus momentos, acabou precisando vender uma referência técnica, que já era naquele momento, e agora recupera essa referência técnica, depois de vários anos, depois desse jogador viver o seu ápice. Ou seja, o Curitiba não conseguiu nem a construção de um ídolo. Pode ser ídolo ali, porque ídolo é treno, é uma questão muito pessoal, mas não teve essa construção, igual o Unicão teve, de evoluir junto com o time, conseguir estar nos bons momentos e nos maus momentos. Então, a sensação que o Rafinha poderia ter colaborado muito em outros momentos com a camisa do Curitiba, de ver ele conquistando títulos com a camisa de outro clube, eu acho que significa e simboliza muito a diferença dos dois clubes. Porque se a gente for olhar para o Unicão, o Unicão é um jogador que não chegou com o hype todo, num primeiro momento não foi uma referência, como o Rafinha foi, mas foi evoluindo, foi crescendo. E crescendo junto com o clube em um dos melhores momentos da história do Atlético, se não for a melhor. O Unicão que chegou no clube é muito diferente do Unicão que foi campeão da Sul-Americana, que é já diferente do Unicão de hoje. Hoje o Unicão já ganhou uma imagem de referência técnica, porque realmente foi construindo isso ao longo do tempo. Óbvio que se tivesse Marco Rubens, se tivesse Rony, se tivesse Bruno, essa imagem não estaria toda centralizada no Unicão. Mas nessa reconstrução, no cenário, no contexto que o Atlético está inserido, o Unicão sim é essa referência. E hoje você tem um Pissoli, hoje você tem um Carlos Eduardo olha para o lado, e pode dar bola para o Unicão, que eu não sei se ele vai resolver. Ele vai conseguir fazer uma boa jogada, ele vai conseguir mostrar para o rival que, calma aí cara, eu sou experiente, eu já ganhei muito título aqui, eu sou o cara desse time e não é de agora não. Já ganhei muito atletiva, já joguei muito atletiva, já ganhei, enfim, vários campeonatos com a camisa do Atlético. Então acho que a gente pode entender a diferença de Atlético e Coritiba em várias questões financeiras, questões de conquista, questão, enfim, do time mesmo, como o time do Atlético tem uma diferença técnica tão grande em relação ao time do Coritiba, apesar das comparações surreais da imprensa paranaense, né? Por Rodolfo, o Merck, o Thiago Nenor, esses caras tão malucos. Mas mostra também essa diferença na construção dos ídolos, na construção dos grandes personagens. Hoje você vê um Atlético vivendo um grande momento em todas as páginas dessa história, você teve o Nicão ali para ajudar, o Nicão para crescer junto com o clube. Já o Rafinha viu o clube começar e cair drasticamente, competir muito menos da época que o Rafinha ainda era uma dessas referências técnicas. Volta jogando bem, é um jogador que contribui, talvez o melhor jogador desse Coritiba, mas é um jogador que poderia ter entregado muito mais nesses anos de gap, nesses anos que o Rafinha não esteve no futebol paranense e não vestiu a camisa do Coritiba. Então, são ídolos, são jogadores muito queridos, mas tenho certeza, se a gente olhar currículo, se a gente olhar história, se a gente olhar o que aconteceu durante esses anos, a gente vai ver. Cara, o Nicão teve muita mais importância no momento do Atlético do que o Rafinha, porque não conseguiu colaborar, porque não estava lá, porque o momento do clube não permitia segurar as suas principais peças, porque o torcedor do Coritiba teve que ver seus jogadores queridos jogando em outros clubes, ganhando em outros clubes. Eu tenho certeza que isso deve doer bastante, você vê. Pô, cara, esse cara poderia estar aqui, colaborando aqui, rendendo aqui, ganhando títulos aqui. Era um clube que em vários momentos não tinha essa referência técnica, ele tinha que ver jogadores queridos, não só o Rafinha, não, outros exemplos ganhando títulos em outros lugares. Beleza, rapaziada? Então é isso, mais um vídeo. Torcer para o Nicão decidir, torcer para o Abner Vinícius, Thiago Heleno, Lucas Schalto, enfim, torcer para esses jogadores conseguirem anular o Rafinha, que é um jogador que, apesar da idade, apesar de já ter passado o seu auge na carreira, o seu melhor momento, ainda é um jogador muito perigoso, e torcer para mais uma taça entrar na conta do menino Maicon. Beleza, rapaziada? Daqui a pouco tem mais vídeo, não é o último do dia, não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o rival. Quais são os pontos fortes no Curitiba? Quais são os pontos fracos no Curitiba? Porque a gente tem que entender direitinho o que a gente vai enfrentar, beleza? Tamo junto. É isso. É isso.